Se o alcoolista diz, não sou eu que tenho um problema, o problema é você que fica me atormentando, me enchendo o saco. O que você pode fazer? Você pode dizer para ele o seguinte, é uma reflexão simples, você vai virar um espelho, você não vai acrescentar nada, você só vai devolver aquilo que ele te disse. Nesse caso seria, um exemplo, tá? Bom, aparece para você que o verdadeiro motivo de você beber tem a ver com um problema no nosso relacionamento. Perceba, ele disse, não sou eu que tenho um problema com a bebida, o problema é você que fica me atormentando. Olha, então parece, e você responde, olha, parece que o verdadeiro motivo para você beber tem a ver com um problema no nosso relacionamento. O que acontece? Você tira o poder do cabo de guerra e você força ele a pensar.